Olá pessoal, eu sou o Flatson Chavito e hoje, neste tutorial, você vai aprender a criar um vidro fisicamente correto. Por que criar um vidro fisicamente correto? Porque isso vai aumentar as possibilidades de você ter um render realista em todos os quesitos, porque você vai ter a iluminação, ter a modelagem, mas os materiais não podem estar fisicamente não corretos, não é isso? Tem que estar tudo em sintonia e você vai ter um render realista. Fica até o fim do vídeo, porque você vai aprender como criar um vidro realista, muito rápido, não é algo que vai demorar assim tanto, não vai roubar muito o teu tempo. Pessoal, este daqui é o objeto que vamos inserir o nosso vidro. E aqui, como vocês podem ver, ainda não está nada configurado, vamos fazer isso juntos. Vamos abrir o nosso Asset Editor e criar um novo material genérico. Agora vamos renomear para Glass. Você pode pôr vidro também, não faz mal. Isso é só uma maneira que vamos ter para identificar e deixar mais organizados os nossos objetos. Aqui em Diffuse, vamos deixá-lo 100% preto. Agora na aba de Reflection, vamos aumentar o Reflection Color para 100% branco. E no Reflection Glossiness, vamos meter o valor de 0,98. Aqui em Refração, não vamos deixar o Refraction Color em 100% branco. Vamos no modo RGB e deixar os números em 252. Assim, o nosso material não é 100% transparente. O Refraction Glossiness, vamos deixar o valor de 0,98. Aqui no IOR, vamos usar o número de um dialecto, porque o vidro é dialecto. Então, vamos deixar no valor de 1,52. Agora que terminamos de criar o material, vou texturizá-lo na cena. Aqui no IOR, vamos fazer o valor de 1,52. Agora que já terminei de texturizar, vamos renderizar nossa cena. Mas antes, vou desativar o modo de Can Be Overridden. Estou a desativar isso porque o meu Override Material está ativado e eu não quero que o vidro esteja branco. Este é o nosso resultado final. Acabamos de criar um vidro fisicamente correto aqui no Vray. Se você seguir o tutorial passo a passo, você vai ter um resultado semelhante ao meu. Então, este é o nosso resultado final. Depois deste tutorial, se você seguir ele passo a passo, você vai ter um resultado igual ao meu. Se você gostou deste vídeo e ajudou muito a ti, eu quero te pedir a tua subscrição, porque aqui no canal você só vai encontrar vídeos de alta qualidade, com conteúdos excelentes, onde você vai aprender a criar um render realista. E não esqueça de deixar o teu like e compartilhe o vídeo para mais amigos.